Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natsu e hoje a gente vai comentar sobre mais um anime da temporada que eu estou gostando. Antes disso, deixa o likezão aí pra dar aquela fortalecida e também se inscreva no canal para mais vídeos de recomendação de animes da temporada e também fora de temporada, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. O anime que eu quero comentar em específico vai ser Saikou Onomyoji Noisekai Tenseki. Esse anime conta a história do Haruyoshi, né? Que ele foi traído por seus companheiros, né? Ele estava à beira da morte, ele era o exorcista mais forte do mundo. Ele tentou ali uma técnica secreta, né? De reencarnação. Ele já estava, né? Igual o meu disse, ele já estava à beira da morte, só que ele estava esperando ser feliz nessa próxima vida, né? Aí ele reencarna em um mundo diferente, beleza? Ele nasceu aí numa família de mágicos, né? Só que ele não herdou a magia, né? Dessa família. Porque tem um mundo diferente de como funcionam os poderes. Ele tinha o poder espiritual, né? No caso, que seria um que eu vou explicar como se fosse um ki... Coisas parecidas, né? Mas usa a energia espiritual, não a magia em si. Então, são ativações diferentes, né? Só que quando ele reencarnou, ele voltou com um pouco das habilidades dele e com as memórias. Então, ele sabia de tudo, né? Do que ele tinha feito antes, né? Por ser o exorcista mais forte. Então, ele só tinha que aplicar isso nesse mundo onde ele está agora, beleza? Mas, ele, como não usa magia, ele está sendo, como se diz, bem desprezado, né? Pelo irmão dele do meio, o irmão mais velho dele, ele não dá tanta bola assim pra ele. O homem vai passando a infância dele, ele tenta acompanhar o ritmo ali dos irmãos, né? Porque o pai dele, no caso, ensina magia tanto pro irmão mais velho como irmão do meio. Como ele não tem magia, ele meio que fica fora, né? Daquela rotina de treinos. Então, o pai dele não autorizou ele a fazer parte, né? Ali do treinamento. Só que ele, escondido, entrava na biblioteca e fazia pesquisas mesmo por si só. Pra ele entender também como funciona a magia dentro daquele mundo. Mesmo ele não podendo usar, pode ter conhecimento, nunca é demais. E ele é um garoto bem inteligente, né? Mesmo ele tendo as memórias da vida passada dele de adulto, ele também sempre teve curiosidade, ele quer viver uma vida feliz. Então, ele quer fazer, basicamente, o que ele não fez na vida passada. Ele não quer ser o mais forte. Ele quer ser somente um cara aproveitando a vida ali, tranquilamente. E aí surge, né? Uma oportunidade de poder ir pra academia de magia. Só que o irmão do meio dele é que tava predestinado a ir, porque ele tem magia. Só que ele também queria ir. E acontece algo inusitado. Um monstro aparece, ele o derrota. Sim. Um monstro aparece, ele o derrota. Por todos ali, a volta dele, porque ele salvou uma cidade de um monstro muito forte, que ele mesmo implantou, depois mostra o episódio, mini spoiler aí. Ele salva todo mundo. Então, o pai dele meio que vê ele como um potencial também de mandar pra academia. Ele luta contra o irmão dele do meio. Ele vence facilmente, né? Até faz graça com ele. E ele vai pra essa academia. E a serva da casa, ela também tem afinidades, né? Ela consegue ver espíritos, né? Tipo assim, espírito de fogo, espírito de vento. Ela não sabia nada de magia, eles meio que estudam juntos pra poder ir pra essa academia. Então, ela consegue dominar um pouco a magia de vento e de fogo. E esses espíritos aparecem e ela consegue amplificar seu poder através deles. E como ele não tem magia, por mais que ele possa usar o poder espiritual, ele precisa de alguns princípios, né? Pra poder ativar o poder dele. Então, é bem legal ele fazendo isso durante as lutas e durante o desenvolvimento dele, conforme o anime vai passando, tá? Esse é o anime que eu recomendo bastante. Eu vou deixar aqui o nome dele na descrição, pra quem quiser também. Vou deixar aqui na tela. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho